Bora você lá? Bom Cuida Muito bom Como é que está eles? Na paz, né? Fleta aí Vamos lá, né? De novo De novo aquela Vamos à luta Chegamos aqui no Omni Aquela grande aventura, né? Aquela grande aventura, né? O que se tá desabro Vai limar o que tá ali E aí, grande Jolio, todos os irmãos. Tô ligado que a gente tá virando blogueiro, vou te contratar. Grande Patico, agora vai. Tô aqui, ah, vai nessa. Bora voltar. Vai, vai a mesma coisa aqui. Vamos tentar canalizar isso aí, não só. É. Vai, vai. Vai, vai só. Fica muito bom, cara. Fica muito bom, fica muito bom. Não, eu vou esquecer aqui, velho. Fica muito bom. 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 A água. 20 quilômetros de sombra. Esse nome vocês precisam conhecer. Airti. Esse é o cara. Grande Vanderlei. Grande Vanderlei. Gente boa. Bora, meu irmão. Ei. O avião é... Bora. A água. A água. A água. É legal, cara. A água. A água. A água. A água. Tem aqui, Vanderlei. Se eu fui pobre eu não me lembro. A água. Eu dei massageador. A água. A água. A água. A água. A água. Juazeiro, Juazeiro Que friozinho gostoso Congelado Congeladíssimo Eu também É mentir mesmo Teve uma hora que eu fiquei pensando Que era de uma tortura Quantas horas mais Eu vou ter que resistir aqui E eu sem ver sol Oh, que comédia Nós vamos tomar café agora? Agora vai dar certo Meu colega não Não me acordou no caldo De carne Com pastel Pois é, você tava vocando Eu fiquei com pena Não vi nenhuma parada Fiquei com pena Eu só acordei ali Mas Tava delícia Meu estômago Pastazinho de queixo Meu estômago Meu estômago Tava Pastazinho de queixo Bom dia Bom dia Bom dia É, eu vou aparecer todos cabelados Eu vi só esse bicho aqui acordando Vindo lá no caldino ali No caldo Eu vi só acordando no caldo, mano Eu acordei só do cheiro, ó Aqui o quarto No panorama hotel O garotinho já se trocou Ui Ui Gosto Comeu agora? Ovo maltinho Ovo maltinho Aí sim Ei, cadê o chave Bora lá Senta aí Ei, mas tá frio Se dá ligado Eu não acredito Vem pra cá Que foco não salvou bastante nada, caramba Corre O que eu vou mostrar Vai, vai, vai Olha, eu tenho moderação Moderação Aham Ai, ai Bora Não sei 12h50 Pós Descanso Podemos ir comer? Vamos Eu acho que tá chovendo ainda Mas água é muita, eu acho Putaria Bora, princesa Fecha o peixe Tchau não Tchau não Eu tô com ciúme dessa Dormiu? Desse casal Dessa relação Vocês demoram tanto aí A princesa aqui tava pedindo cabelo Tá tudo registrado Tô ficando aí Tô ficando é doido Tô ficando é doido É, eu tenho que vir com o gato pegando fogo aí cheio aqui parece óbvio É da vida Tô ficando no universo paralelo Tô ficando no universo paralelo Agora né Ah, sim Vamos lá Desculpa aí Eu vou recitar a poesia De Da cultura nordestina Atual Aquela voz louca toda Vai Vai que tá gostoso É Bem gostosinho Ela se deita e pede Pra alisar o seu bichinho Vai Vai que tá gostoso É Bem gostosinho Ela se deita e pede Pra alisar o seu bichinho Aviões do Fó Aviões do Fó É Meus amigos É Aqui Aqui na verdade Já ficou a sensibilidade mais aberta Porque tu brinca só com o intervalo lá A sétima né Diminuto A terça Não usa todo o que você pode dar logo Esse só é muito Entrega logo o jogo A cara daqui Um padrãozinho que eu gosto Só que é esse aqui Vai lá Vai lá Aqui ó Aqui ó Aqui ó E aí Eu sabia o que o mais importante do cabistro É aquele Porque se não for Olha Fala lá Mãe E por aqui Tio Pega a chave Pega a chave Pega a chave Pega a chave Por outro lado Por outro lado Beleza Falco Agora é só seu VIP Pra vocês que assistiram o vídeo Assistirão Há um mestre fazendo Eu sou mestiz E é assim que acontece a mágica né Pega a chave 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 rapaz o caramba me deu papai mas já caí pra dentro que delícia e papai não é igual tá legal? tá legal? vou pegar alguma coisa o que você quer mais? aí a gente vai 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 corte aí que eu vou voltar direto aqui tá então tem o XLR aí é aí né mas é se tu não conseguir resolver não, não, não vamos adiantar né se não tiver solução já tá aqui a solução não 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 chegou não chegou não não é aqui não porque o carro tá direto óh eu vou ter o carro direto lá no canal lá na tua medusa óh chegou você viu óh tu faz com essa elevada 1, 2 qual é o número? agora é essa aqui óh aqui tá no XLR aqui tá no XLR aqui tá no XLR são várias maneiras de se fazer um bolo muito bom vê se tem esse sinal aí tá no XLR tá direto olha lá óh mande ele aí chegou? não chegou? eu tenho que cantar till chido não ele tá vindo ali pra ver o e acaba ai se não tá no dele não tá no meu é você chegou ai e ele é todo tempo filmando a galera óh isso é um marginal E aí, como é que começa o show? Baixo, é assim, ó, tá aqui o baixo, ó. Eu vou entrar, aí eu vou ver. Tem uma reboladinha sexual. Não, tem essa safada que pega a pele. Aí entra, aí o galho entra. Aí o fogo guitarrista entra com esse óculos sexual dele. Aí o potinho é assim, ó. Aí ele vai tocar em pé. Rototot. 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 Grande, dois metros e dez de altura. Aí a deixa, quando ele sentar, é que a música vai começar. É foda, obrigado a todos vocês por estar comigo nessa, né? Cada um mostrando o seu virtuoso, o seu talento. E vamos com calma, cara. Se olhando, a gente fica com a mesma felicidade de tocar para três, para mil pessoas, para cinco mil pessoas. E vamos aproveitar que é o primeiro show com gente, né? Vamos lá, galera, obrigado, obrigadão. Somos bem dignos, né? Obrigadão, obrigadão. Vamos concentrar. Você faz, nem que você é só na roda do tolo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal